Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. De antemão, grato pela sua audiência. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora. E hoje, no programa, vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas econômicas para 2023. Uma coisa é certa, metade da população acha que vai ser pior e metade da população acha que vai ser melhor. Essa polarização ideológica não contribui muito para o desenvolvimento econômico. O que é certo também é que mudou-se o viés da política. Agora, como que o mercado reage a isso? Qual que é a perspectiva para a inflação? Como as cartomantes carecem de metodologia científica? A gente convidou aqui o Vivaldo Lopes, que é economista, para falar com a gente um pouquinho sobre esse ano. E te auxiliar também nas suas decisões de investimento, nas suas perspectivas, para você ter realmente um ano melhor de desenvolvimento, de sustentabilidade. Bem-vindo, Vivaldo. Grato pela presença. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade de falar mais uma vez sobre a economia do Brasil, a economia de Mato Grosso, a economia das famílias. Sim, o governo que saiu falou que as contas estão ótimas. Então, nós tivemos o Brasil crescendo, um superávit recorde. Só que o diretor de estatística do Banco Central veio dizer que a balança comercial tinha calculado errado só em 12 bilhões. Mas o Tesouro Nacional disse que há um superávit no orçamento público de 59 bilhões. E aí? Todos são verdadeiros dados. Vamos começar pelo Banco Central, que é mais complexo para o homem comum entender. O Banco Central alterou, em outubro de 2021, o sistema de contabilização, de marcação da entrada, do fluxo de dólares, do fluxo de moedas estrangeiras no Brasil. Tanto na entrada quanto na saída. É uma tecnologia nova, modernizou e operou. Agora, surpreendentemente, semana passada, o Banco Central veio anunciar que houve erro num código lá de computação do fluxo de dólares. Essa diferença dá mais de 12 bilhões de dólares. Ele não afeta muito nem a balança comercial, Claudio, nem o dia a dia nosso. O que ele demonstra? Que houve uma entrada, um registro errado, a menor, desculpe, a maior, de 12 bilhões de dólares. Então, isso significa que entrou mais dólares no Brasil do que estava registrado no Banco Central. Porque uma linha de um dos códigos não foi computado. O sistema novo não capturou. No caso, entrou menos. Entrou menos no registro do Banco Central. Certo. Mas, na verdade, teria entrado mais dólares no país. Olha, veja bem. Nesse caso, o que altera é a contabilidade do volume de disponibilidades de moedas estrangeiras, principalmente dólares, aqui no Brasil. Isso, ele não tem relevância agora, depois. Mas, ele poderia ter relevância na hora, no dia a dia. Por quê? Quando você importa ou exporta, você tem dólares, por exemplo, no exterior, para receber alguém que exportou. E ele calibra o momento certo desse dólar entrar no Brasil. Se ele estiver em alta, o real estiver mais desvalorizado, é interessante a empresa trazer, porque, ao converter em reais, ele tem um volume mais de reais com a mesma quantidade de dólar. Se for o inverso, ele prefere deixar lá. Então, é uma estatística importante para definir o fluxo de dólar disponível no mercado financeiro nacional e para definição tanto de importadores quanto de exportadores. Ela registrada agora vai apenas demonstrar o seguinte. Nós tivemos mais entrada de dólar do que foi registrado, mas não afeta muito o lucro das empresas, nem a contabilização nacional. A balança comercial não afeta. Por quê? Porque a balança comercial, ela aponta não a quantidade de dólares, ela aponta o fluxo de comércio internacional, o que nós exportamos e o que nós importamos. Nesse caso, o Brasil exportou mais do que importou. Então, isso não alterou muito, mas poderia ter alterado a decisão de empresas, de bancos, de financiadores, se essa estatística tivesse certo no dia a dia. Eu dei uma olhada na questão do orçamento público, que foi anunciado pelo Tesouro recentemente, que foi alcançado um superávit de R$ 57,978 bilhões em 2022. E aí eu fui dar uma olhada para entender um pouquinho o que isso significa. E eu vi que é muito variável. Se a gente pegar de 2014 até agora, até 2022, houve déficit todos os anos. R$ 37,175 bilhões, R$ 220, quer dizer, no primeiro ano do governo Bolsonaro em 2020, aliás, segundo, foi quase um trilhão, R$ 898 bilhões de déficit. Quer dizer, isso não muda muito a realidade das pessoas também, né? É verdade. Pelo jeito. Não, altera pelo seguinte, o que é o superávit primário, ou déficit primário? É a seguinte conta, simploriamente, é tudo que o governo arrecada, de tributos federais, de repasses feitos pelas estatais, tudo que o governo federal tem de receita, comparado com tudo que o governo federal gasta. Tirando os juros da dívida. Menos antes de pagar os juros da dívida. Então, o superávit primário é tudo que o governo tem de receita, comparado com tudo que ele gasta durante o ano. O resultado, se for positivo, é chamado de superávit. Se for negativo, é déficit primário. Mas isso antes de pagar a dívida, os juros da dívida, que é muito alto. O Brasil gasta 542 bilhões de reais por ano para pagar só juros da dívida. Então, antes de pagar, é feito... E eu achei que minha conta estava ruim. Não, é isso mesmo. O Brasil está pior. Agora, por que isso afeta as pessoas? Bom, a última vez que o governo federal teve superávit primário, quer dizer, ele gastou menos do que ele arrecadou, foi em 2013. De 2014 para cá, começou a desandar. Foi justamente o ano em que a presidente Dilma renovou, foi reeleita e começou a tomar medidas economicamente erradas e gerou superávit déficits que nem o presidente Temer conseguiu superar e nem o presidente Bolsonaro no primeiro ano, 2019. No segundo ano, 2020, que o superávit chega... Desculpe, o déficit chega quase a um trilhão de reais, mais de 800 bilhões de déficit. Quer dizer, o Brasil gastou quase um trilhão a mais do que ele arrecadou, mas é uma explicação bem nítida. É por causa da pandemia. O governo teve que gastar o que não estava planejado para dar auxílio emergencial para as pessoas, para socorrer as empresas, para socorrer os municípios, para socorrer os estados. Enfim, houve uma necessidade nacional. É esse que a gente deve computar. É um ponto fora da curva. Você vê claramente que é um ponto fora da curva. Mas se a gente tirar 2020, que é o ano da Covid, 2019 também o governo Bolsonaro não conseguiu gerar superávit, portanto gastou mais do que arrecadou. 2021 também. E 2022 já teve um superávit. É elogiável, é mais vírgula, até a primeira página. Por que gerou esse superávit? Porque o governo sentou, reprimiu várias despesas. Deixou de pagar e jogou para o governo o seguinte, que é o atual. Ou seja, a perspectiva que temos para 2023, inclusive, são 220 bi de déficit. 231 bilhões de déficit, entre eles, porque coisas que deveriam ter sido resolvidas ou pagas em 2022, o ministro Paulo Guedes empurrou com a barriga e jogou para frente. Vou dar só um exemplo para ficar só num. O governo deu um bypass, quer dizer, deu um calote de mais de 200 bilhões só nos precatórios. O que são precatórios? Dívidas judiciais que o judiciário já decidiu, em última instância, que manda o governo federal pagar. É a intenção de aposentado que estava errada, é a ação de empresa contra o governo, uma série de ações. Mandou, tinha que pagar ao longo de 2022. Ele pegou, fez uma emenda constitucional, pediu autorização para o Congresso, o Congresso deu, para empurrar isso para a eternidade. Então, foi gerado um superávit meio forçado, mas, de qualquer forma, é um superávit de mais de 59 bilhões em 2022. Entretanto, o próprio ministro Paulo Guedes, no orçamento que ele preparou para 2023, ele mesmo previu um déficit de 231 bilhões, que agora está no colo do presidente Lula e do ministro Haddad. Aliás, além deles dois, de todos nós, porque essa conta é nós que pagamos. Eu, você, o Câmara, todos nós pagamos uma parte dessa dívida. Quando a gente entender que o público é de todo mundo, as coisas mudam. Eu tenho falado isso aqui. A gente fica olhando para o público achando que ele é de ninguém, mas ele é de todo mundo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que cobrar, tem que acompanhar todo o processo. E para isso, entender um pouquinho melhor como esse processo funciona. Vejamos, a inflação. Você fala num artigo recente sobre a inflação importada. E Mato Grosso vive muito isso, né? É verdade, Mato Grosso. Porque o que é inflação importada? São eventos ou decisões, ou eventos acontecidos no exterior e trazidos para dentro do Brasil. Vou dar dois exemplos. Com a pandemia, ficou, teve pane no mundo todo para produzir chips industriais. Chips, qualquer coisa que você faz, você precisa de um microprocessador. Esse microprocessador, 98% deles são produzidos em dois lugares do mundo. Na China e em Taiwan, ali do lado da China. Na China e na China, né? Na China e na China. Com a pandemia, eles pararam de processar porque precisavam de ingredientes que eram levados de fora do mundo para lá para fazer os microprocessadores. Resultado, produzir um ventilador, produzir um smartphone, produzir um carro, ficou muito mais caro porque faltou chip. E agora, quem fabrica está cobrando muito mais. Isso aparece para a gente aqui no preço maior da geladeira, do telefone celular, da televisão que a gente vai comprar. Isso é a inflação importada. Outro exemplo, com a pandemia, os mercados fecharam e a logística mundial, navios, aviões, parou. Todo mundo parou de transportar. E aí ficou congestionado e o custo de logística aumentou. Então, quando a gente tem que contratar navios para levar soja de Sorriso, de Lucas ou de Nova Mutum para a China, o custo de transporte ficou muito mais caro. E, naturalmente, quem paga um custo maior retransmite isso para a produção industrial, para o alimento que nós vamos comprar no supermercado. Então, é a inflação importada. E a terceira forma da inflação importada é o dólar alto. Quando o dólar eleva, esse mercado mundial fica afetado, o dólar se sobrevaloriza sobre o real e isso passa para uma série de produtos, porque tem relação, por exemplo, ao trigo. Toda vez que aumenta o dólar, nós pagamos mais caro para importar trigo. Da Argentina ou do Canadá ou da Ucrânia, que agora não consegue exportar. Quando aumenta o dólar, o trigo, aumenta o pãozinho, aumenta toda a cadeia que depende de trigo. Isso que você nem falou da guerra da Rússia com a Ucrânia e os nossos fertilizantes. Que é outra forma de importação de inflação. Por quê? A Ucrânia e a Rússia e a Bielorrússia, que são todas juntas ali, o Brasil importa de lá 85% dos seus fertilizantes. Daquele insumo, daqueles adubos que são usados na agricultura de Mato Grosso. E com a guerra, com a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, eles pararam de produzir e pararam de exportar. E naturalmente, ficou escasso, ficaram escasso os fertilizantes. Tiveram que procurar Marrocos, Irã, Canadá, Índia. E, portanto, ficou muito mais caro. Quando fica mais caro o fertilizante, o preço da soja, o preço do milho, o preço da carne insumina, o preço do frango, ficam mais caros e aí isso aparece no supermercado. E para nós aparece sobre a forma de alimentos mais caros e inflação mais alta. É interessante, porque quando a gente conversa com as pessoas e você fala assim, a inflação foi de 5,79%. Aí a pessoa fala, mas o arroz subiu 15%. O pão subiu 40%. E assim, você vai vendo as coisas, quer dizer, os carros usados subiram 60% e a inflação continua em 5%. Aí a pessoa fala, eu não entendo. A inflação é só para subir o meu salário, mas as coisas sobem em outro preço? Como que é isso? É porque a inflação é uma média ponderada de 435 produtos que são medidos. É uma média ponderada. Então, você compara como que evoluíram aqueles preços ao longo de 30 dias, portanto, ponderado. E o IBGE tem o chamado POF, pesquisa de orçamento familiar. É quanto que o arroz significa no orçamento de uma família. Só que o índice que é usado para a inflação, Cláudio, ele mede a inflação sobre pessoas que ganham de 1 a 40 salários. Então, você tem 40 inflações diferentes. Você tem a inflação para a pessoa que ganha 1 salário mínimo, que quando aumenta o arroz e o feijão, afeta muito, porque ele dedica muito parte do dinheiro dele de 1 salário para comprar arroz e feijão. E afeta também o camarada que tem 40 salários mínimos de salário, que o arroz e o feijão, mesmo que dobre de preço, não mexe muito na renda dele. A inflação é a média ponderada desse universo todo. Portanto, que às vezes a inflação é 5% ao ano, por exemplo, agora fechou em 5,79. Mas o arroz subiu 39%. A carne subiu 40 e pouco por cento. Teve item como tomate, cebola. A cebola, por exemplo, subiu 130% em 2022. Então, quem consome mais cebola ou tem renda menor sente mais a inflação do que uma pessoa que tem 30, 40 salários mínimos. Mas a inflação tem que representar a média das regiões do país e a média de todas as famílias brasileiras. Não tem solução pensar num índice alternativo, uma coisa que seja mais compatível, especialmente com aqueles que ganham menos? Porque quem ganha mais não faz muita diferença na vida deles. A Justiça do Trabalho já utiliza. Tem um outro índice também calculado pelo IBGE, que é o INPC. A inflação oficial no Brasil é medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E tem o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Qual a diferença do INPC? Ele abrange mais regiões do país. O IPCA é calculado apenas em 15 locais, em 15 regiões, estados e regiões metropolitanas. O INPC, ele abrange os 27 estados. E o INPC, ele calcula a variação de preço para famílias que ganham de 1 a 6 salários mínimos. Portanto, ele reflete mais a inflação de pessoas de renda menor. A Justiça do Trabalho utiliza mais o INPC em causas trabalhistas do que o IPCA. É normal, porque ele representa mais a vida do trabalhador que ganha em média de 1 a 6 salários mínimos. Se a gente pensar de 1 a 6 salários mínimos, nós estamos falando em 90% da população brasileira? É, até mais. Tem 90, 94% da população. Quanto que deu o INPC em 2022? O INPC deu, enquanto o IPCA deu 5,79%, o INPC deu 5,83%. É, um pouco mais. É, não muda muito então. Não muda muito. Porque a cesta de produtos é basicamente a mesma. Perfeito. Agora, há uma perspectiva da gente voltar para a meta? Porque a meta, se eu não me engano, era 3,5? 3,5. Olha, você dava, o que é ideal? A gente achar um índice alternativo? Não. O ideal é domesticar a inflação. Botar a inflação na faixa de 3, 3,5. Para o Brasil sobreviver bem, a inflação tem que estar abaixo de 4. E o ideal é em torno de 3. Quando ela estiver nesse patamar, a gente não precisa de tantos índices, porque ela vai afetar menos a nossa vida. Mas, enquanto não tiver, a meta que era, por exemplo, de 3,5 no centro da meta, foi estourada. A inflação ficou em 5,79. E mais, para 2023, a meta é 3,25 e também não será atingida. A inflação deve ficar em torno de 5,5. Então, o ideal, o grande esforço do presidente Lula e sua equipe agora é trazer a inflação para em torno de 3, 3,5 e a gente ficar próximo da meta nacional, que é 3,25. E em 2024, é 3%. Então, essa é a meta do Banco Central. Agora, Vivaldo, como é que a gente explica para o cidadão o valor do cheque especial? A gente olha lá, 14% ao mês, nós estamos falando em 220% ao ano e a inflação está em 5%. O taxa de juros básicos hoje está em 13, se eu não me engano, alguma coisa assim. 13,75. 13,75. Aí... Não tem explicação, né? É uma ignorância, uma brutalidade e uma ganância por parte dos bancos brasileiros. Já acaba com a economia. É, veja bem, hoje, se você for cair no cheque especial, você paga mais de 256% de juros se você ficar devendo a sua conta no cheque especial durante um ano. 256%. O cheque, o cartão, pior do que isso, só o cartão de crédito. Se você não pagar a sua fatura em dia e ficar devendo a fatura do cartão de crédito, é 409% ao ano. É uma coisa fora da lógica, fora do padrão mundial. E por quê? Porque os bancos empurram, exageram entregando o cartão de crédito. E tanto o cartão de crédito quanto o cheque especial é um empréstimo pré-ofertado e sem muita garantia. Como ele tem baixa garantia, os bancos, ele acaba exagerando na taxa de juros. O que ele teria que fazer? Oferecer menos crédito no cheque especial, oferecer menos crédito no cartão de crédito, estimular menos as pessoas a consumir isso e poder usar consignado e outros que têm garantias e os juros são menores. Mas cheque especial e cartão de crédito nesse tamanho é uma jaboticaba financeira brasileira. A gente só vê no Brasil taxa de juros de cheque especial 256% e cartão de crédito 409% ao ano. Vivaldo, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, um olhar para 2023. A gente tem uma boa perspectiva, não tem? Como é que está? Olha, vou botar em três cenários. Mundialmente a gente vai ter um ano de retração econômica. A Europa deve baixar o crescimento para poder combater a inflação. Os Estados Unidos vai baixar o crescimento para poder combater a inflação. A China está saindo de uma política dura de combater a Covid e vai crescer baixo. Portanto, o mundo todo vai crescer menos em 2023. Mas não vai ter recessão econômica, vai ter um crescimento menor. O Brasil também vai crescer baixo. Nós crescemos 3% agora em 2000, em torno de 3% em 2023. 2022 não foi publicado oficialmente, vai ser em março, mas deve girar em torno de 3%. E em 2023 a previsão de crescimento é de 1%. Portanto, a gente vai ter também no Brasil um perfil baixo de crescimento. A economia está reaquecendo, mas não vai dar aquele salto de crescer forte. Mato Grosso é diferente. Mato Grosso já vai crescer entre 3,5% e 5%. Por quê? Força da agropecuária. Mato Grosso continua produzindo uma safra recorde agora em 2023. Preços internacionais estão bons. Consumo nacional bom, consumo internacional bom para as mercadorias nossas. E Mato Grosso começa a avançar na industrialização. Por exemplo, alguns anos atrás, Mato Grosso, 10 anos atrás, Mato Grosso produzia 9 milhões de toneladas de milho. Agora, em 2023, Mato Grosso vai produzir 44 milhões de toneladas de milho. Deu um salto. Grande parte desse milho está virando etanol, está sendo industrializado. Então, a perspectiva é essa. Cenário mundial de retração econômica. Brasil, crescimento baixo. E Mato Grosso, crescimento forte. Crescimento de 3,5% a 5% em 2023. Portanto, nós vamos estar numa situação... A economia, Mato Grosso, vai estar numa situação bem melhor que a economia nacional e que a economia mundial. Grato, Vivaldo. Grato a você, que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos. O que a gente faz aqui é levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê a meio-dia, às 5 da tarde, também 9 e meia da noite. Também no YouTube, youtube.com.br tvassemblea.mt. Fiquem com Deus e até a próxima.